Ela é só uma menina E eu pagando pelos erros Que eu nem sei se eu cometi ou vou Ela é só uma menina E eu deixando que ela faça O que bem quiser de mim ou vou Se eu queria enlouquecer Essa é minha chance real É tudo o que eu quis Se eu queria enlouquecer Esse é o romance ideal Não perdi que ela ficasse Ela sabe que na volta Ainda vou estar aqui Ela é só uma menina E eu pagando pelos erros Que eu nem sei se eu cometi Se eu queria enlouquecer Se eu queria enlouquecer Essa é minha chance real É tudo o que eu quis Se eu queria enlouquecer Se eu queria enlouquecer Esse é o romance ideal É tudo o que eu queria enlouquecer Se eu queria enlouquecer Essa é minha chance real Essa é minha chance real Essa é minha chance real E a minha chance real Eu sei se eu queria enlouquecer Eu sei se eu queria enlouquecer Eu sei se eu queria enlouquecer Se eu queria enlouquecer